E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Oferecimento, Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é para Sempre e Panificadora Pão Nosso, com Estacionamento para Clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, Iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de Luz. Abençoa-nos na condição de Teus irmãos menores, tão necessitados da Tua proteção e orientação. Não obstante, atrasados como somos, suplicamos. Fazemos vigorosa a vontade de abrigarmos em nosso amor os irmãos que, mais do que nós, se demoram nas sombras de marginalidade ou da indiferença. Ensina-nos, Mestre amado, a sublimar as atitudes que, muitas vezes, praticamos por desabafo de nossas frustrações. Fazem de nós inventos a contribuir para uma humanidade fraterna, serena e feliz. Assim seja. CEMENTEIRA CRISTÃ CEMENTEIRA CRISTAL A TODOS, INICIAMOS COM OS ESPÍRITOS SUPERIORES RESPONDEM. DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS, AQUESTÃO 1 E 4, AS PERGUNTAS. QUE É DEUS? E ONDE ENCONTRARMOS A PROVA DA SUA EXISTÊNCIA? AS RESPOSTAS. DEUS É A INTELIGÊNCIA SUPREMA, CAUSA PRIMÁRIA DE TODAS AS COISAS. QUANTO À PROVA DA SUA EXISTÊNCIA, ELA SE ENCONTRA NUM AXIOMA QUE OS PRÓPRIOS HOMENS APLICAM AOS SEUS RACIOCÍNOS CIENTÍFICOS E QUE SEMPRE OFERECEM CONCLUSÕES IRREFUTÁVEIS, QUANDO AFIRMAM QUE NÃO HÁ EFEITO SEM CAUSA. POR ISSO, NOS DIZEM OS ESPÍRITOS SUPERIORES, PROCURAI A CAUSA DE TUDO QUE NÃO É OBRA DO HOMEM E A VOSSA RAZÃO VOS RESPONDERÁ. A SEÇÃO DESTE PROGRAMA QUE RESPONDE A PERGUNTAS DOS OVINTES, HOJE ATENDERÁ OLA NOSSA APRESADA OVINTE ANA CRISTINA ROCHA E SILVA DE JOÃO PESSOA PARAÍBA, ELA PERGUNTOU, O QUE É A OBSESSÃO? ELA REPRESENTA FORMAS MENOS GRAVES E MAIS GRAVES. O CENTRO ESPÍRITA TEM MEIOS PARA CURÁ-LA. INDAGAÇÃO SEMELHANTE FOI ATENDIDA RECENTEMENTE, MAS SEM NENHUM PROBLEMA DE NOSSA PARTE, É COM PRAZER QUE ATENDEREMOS. MINHA CARA ANA CRISTINA. NO FINAL DESTE PROGRAMA. AMIGOS, O CRISTO CONSOLADOR A QUE SE REFERE MATEUS, NO CAPÍTULO XI DO SEU EVANGELHO, NOS EXORTOU A BUSCÁ-LO PARA QUE NOS ALIVIASSE OS SOFRIMENTOS, APRENDENDO DELE A BRANDURA E A HUMILDADE, ONDE ENCONTRAMOS O REPOUSO DE NOSSAS ALMAS POR SER LEVE A NOSSA SUBMISSÃO À SUA AUTORIDADE. POIS BEM, JUSTAMENTE COM REFERÊNCIA AS CONSIDERAÇÕES DE MATEUS, CONFORME DISSERA JESUS, ENCONTRAMOS NO EVANGELHO SEGUNDO ESPIRITISMO, PRECISAMENTE NO CAPÍTULO VI, A GRANDE LIÇÃO DO MESTRE. É PELAS VIAS DA DOUTRINA ESPÍRITA QUE MAIS SE ASSINALOU DIANTE DE UMA HUMANIDADE AINDA INSENSÍVEL AOS ENSINOS DE JESUS QUE TODOS OS SOFRIMENTOS, MISÉRIAS, DECEPÇÕES, DOES FÍSICAS, PERDA DE ENTES QUERIDOS, ENCONTRAM SUA CONSOLAÇÃO NA FÉ, NO FUTURO, NA CONFIANÇA, NA JUSTIÇA DE DEUS, QUE O CRISTO VEIO ENSINAR AOS HOMENS. SOBRE AQUELES QUE, AO CONTRÁRIO, NÃO ESPERAM NADA PARA DEPOIS DESTA VIDA, OU QUE DUVIDAM SIMPLESMENTE, AS AFLIÇÕES SE ABATEM COM TODO SEU PESO E NENHUMA ESPERANÇA VEM SUAVISAR-LE A AMARGURA. EIS O QUE LEVOU JESUS A DIZER, VINDE A MIM TODOS VÓS QUE ESTÁS FATIGADOS, E EU VOS ALIVIAREI. JESUS, TODAVIA, COLOCA UMA CONDIÇÃO À SUA ASSISTÊNCIA E À FELICIDADE QUE PROMETE AOS AFLITOS. ESSA CONDIÇÃO ESTÁ NA LEI QUE ENSINA. SEU JUGO, ISTO É, A SUA IMPOSIÇÃO, SE REFERE À OBSERVAÇÃO DESSA LEI. MAS ESSE JUGO É LEVE E ESSA LEI É SUAVE, UMA VEZ QUE IMPÕE POR DEVER TÃO SOMENTE O AMOR E A CARIDADE. RECORDEMOS COMO MAIOR EMPENHO DO QUE DISSE ELE, CONFORME AINDA SE VÊ NO EVANGELHO DE JOÃO, SE VÓS ME AMAIS, GUARDAI MEUS MANDAMENTOS, E EU PEDIREI AO MEU PAI, E ELE VOS ENVIARÁ UM OUTRO CONSOLADOR, A FIM DE QUE PERMANECE ETERNAMENTE CONVOSCO, O ESPÍRITO DA VERDADE, QUE O MUNDO NÃO PODE RECEBER, PORQUE NÃO O VÊ E NÃO O CONHECE. MAS QUANTO A VÓS, CONTINUOU JESUS A DECER, O CONHECERÁ, PORQUE PERMANECERÁ CONVOSCO E ESTARÁ EM VÓS. E O CONSOLADOR, QUE É O ESPÍRITO DE LUZ, QUE MEU PAI VOS ENVIARÁ EM MEU NOME, VOS ENSINARÁ TODAS AS COISAS E VOS FARÁ RELEMBRAR DE TUDO AQUILO QUE JÁ VOS ENSINEI. AGORA UM PARÊNTESES NO TEMA CENTRAL DE HOJE PARA O NOSSO MOMENTO MUSICAL PARA A REFLEXÃO. VAMOS OUVER DE OSNI RENATO DE MELO, VOZES DE ANA LIVIA E EVERTON, COM ACOMPANHAMENTO MULTI-INSTRUMENTAL DE MARCOS PRADO, QUANTO TEMPO. SENHOR, QUANTO TEMPO TEREI QUE ESPERAR PARA VER TUA FACE DE AMOR, PARA SENTIR DE ONDE VEM TEU AMOR, PARA ENTENDER QUE TU ES O AMOR, QUANTO TEMPO, SENHOR, QUANTO TEMPO. AMOR, SENHOR, QUANTOS COMPOS TEREI QUE VESTIR, QUANTOS NOMES TEREI QUE ASSINAR, QUANTAS VEZES ME FARAS CRIANÇA, PARA ENTENDER QUE TU ES O AMOR. ENDE, 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 ENDE. QUANTO TEMPO, POK prawdO, QUANTO TEMPO Eu NÃO POSSO DIZER, Pois que vai depender de você O caminho eu te dei pra seguir Mas você só se faz repetir Quanto tempo, quanto tempo Já te dei o meu sopro de luz Já te dei o amor de Jesus Só te falta tomar tua cruz Só assim vais dizer quanto tempo Quanto tempo, quanto tempo Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor E aprender a renascer Sem perguntar quanto tempo Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor E aprender a amar Pois sei que sou teu rebento Senhor, quanto tempo Jesus, que já consolava Formulava a promessa da vinda de outro consolador O espírito da verdade Que o mundo não estava ainda Suficientemente maduro para compreendê-lo Daí que cerca de 1850 anos depois Em 25 de março de 1856 Se apresentava a Allan Kardec Quem, até então, era o pedagogo O professor Hipólite Leão Denizar Rivaio Que oscilava com integral proveito Entre a filosofia e a ciência Que viria a ser o missionário Da codificação do espiritismo A quem ainda se apresentava Um espírito luminar Demonstrando com proposital clareza Tratar-se do eixo Da coordenação central De um movimento empreendido A partir da espiritualidade maior Empenhada no cumprimento Da promessa do Cristo Jesus Na consumação do consolador Na forma de uma doutrina Que ao executar a sua proposição De descortinar a realidade das leis Que regem a vida e o universo Promoveria a iluminação das consciências Poucos anos mais tarde Em 1860 Por quanto transcorridos 1860 anos Do advento do Cristo Jesus Em menos de um ano De manifestação do espírito da verdade Em Paris Sob este mesmo nome Referindo-se à doutrina Que viria Sob a codificação do missionário Allan Kardec Fez-se registrar Consoladora mensagem A mensagem a que aludimos Dizia textualmente Segundo as traduções Mais aceitas Venho como antigamente Entre os filhos transviados de Israel Trazer a verdade A luz E dissipar as trevas Escutai-me O espiritismo como antigamente A minha palavra Deve lembrar aos incrédulos Que acima deles Reina a verdade imutável O Deus bom O Deus grande Que faz germinar as plantas E elevar as ondas Revelei a doutrina divina E como um ceifeiro Reuni em feixes O bem esparso Na humanidade E disse Vinde a mim Todos vós Que sofreis Mas continuou Aquele espírito De luz Os homens ingratos Desviaram-se Do caminho reto E largo Que conduz Ao reino De meu Pai Estão perdidos Nos ásperos Estreitos Caminhos Da impiedade Meu Pai Não quer aniquilar Os homens Seus filhos Quer que ajudando-vos Uns aos outros Mortos e vivos Quer dizer Mortos segundo a carne Porque a morte Não existe Vos socorrais E que Não mais a voz Dos profetas E dos apóstolos Mas a voz daqueles Que não estão mais Na terra Se faça Ouvir Para vos proclamar Ora E cride Porque a morte É ressurreição E a vida É a prova Escolhida Durante a qual Vossas virtudes Cultivadas Devem crescer E se desenvolver Como o cedro Homens fracos Que compreendeis As trevas Das vossas Inteligências Não afastais O facho Que a clemência Divina Coloca Em vossas mãos Para iluminar Vosso caminho E vos conduzir Ao regaço De vosso Pai Estou muito tocado De compaixão Pelas vossas misérias Pela vossa Imensa fraqueza Para não estender Mão segura Aos infelizes Transviados Que vendo o céu Tombam No abismo Do erro Crede Amai Meditai As coisas Que vos são Reveladas Não mistureis O joio Ao bom grão As utopias As verdades Aqui Aquela fonte Iluminada De ensinamentos Particularizando Aqueles Que Assumiram O dever De seguir-lhes Os ensinamentos Exercem Severa Divertência Aos espíritas Dizendo Amai-vos Eis o primeiro Ensinamento Instruí-vos Eis o segundo Todas as verdades Se encontram Nessa recomendação Trata-se de recomendação Que evidencia Com clareza Que os erros Que se enraizam No cristianismo São de origem Humana Porque além do túmulo Que acreditais O nada Vozes Vos clamam Irmãos Nada perece Somos os vencedores Do mal Sede os vencedores Da impiedade No ano Seguinte 1861 No mesmo local Nova mensagem Mediúnica Surgiria Sob a mesma assinatura Dizendo Venho ensinar E consolar Os pobres Deserdados Venho lhes dizer Que elevem Sua resignação Ao nível De suas provas Que chorem Porque a dor Foi sagrada No jardim Das oliveiras Mas que esperem Porque os espíritos Consoladores Virão enxugar Suas lágrimas Ceifeiros Traçai Vosso sulco Recomeçai No dia seguinte A rude Jornada Da véspera O labor De vossas mãos Fornece O pão terrestre Ao vosso corpo Mas Vossas almas Não estão Esquecidas Se eu O cuidadoso Jardineiro As cultivo No silêncio De vossos pensamentos Quando a hora Do repouso Tiver chegado Quando a trama Dos vossos dias Escapar De vossas mãos E quando Vossos olhos Se fecharem A luz Sentirá surgir E germinar Em vós Minha Preciosa Semente Nada Nada está Perdido No reino Do nosso Pai E vossos suores Vossas misérias Formam o tesouro Que deve se tornar Ricos Nas esferas Superiores Onde a luz Substitui as trevas E onde o mais Desnudo De vós Todos Será talvez O mais Resplandecente Em verdade Em verdade Vos digo Aqueles que carregam Seus fardos E que assistem Seus irmãos São meus bem-amados Instruí-vos Na preciosa Doutrina Que dissipa O erro Das revoltas E que vos ensina O objetivo Sublime Da prova Humana Como o vento Varre a poeira Que o sopro Dos espíritos Dissipe Os vossos Ciúmes Contra os ricos Do mundo Que frequentemente São muito miseráveis Porque suas provas São mais perigosas Que as vossas Eu estou convosco E meu apóstolo Vos ensina Bebei da fonte Viva do amor E preparai-vos Cativos Da vida Para vos lançar Um dia Livres E alegres No seio Daqueles Que vos criou Fracos Para vos tornar Perfeitos E que quer Que vós Mesmos Trabalheis Vossa Maleável Archila Afim de ser Diz os Artífices De vosso Futuro Não obstante Tanto Ensinamento Oferecido Os homens Pelas luzes Da espiritualidade Caridosa Um enfoque Universal Da verdade Eterna Em favor Das criaturas Sempre aflitas Quando não Imersas Em sentimento De felicidade Ilusória Esta emoção Chama felicidade É o objetivo Da busca Constante Do espírito Humano Agora Espaço Para o nosso Momento Musical Mediúnico Autoria De Arriba Rosso Psicografia De Jorge Rezini Na voz De Gilberto Santa Maria Ó Brasil Luz Escuta esta voz Que hoje canta de novo É a voz de um poeta Que ama seu povo Ela mostra já O meu perfil A saudade Vence a morte A saudade É mais forte Eu voltei Aqui Brasil Também Porque Eu vou Dizer O Brasil Do meu amor Tenho as bênçãos Do Senhor O Brasil Do meu amor Tem missão Com o Senhor Brasil Ouvi o teu poeta Deus traçou-te A nova meta A partir do ano Dois mil Sim O Brasil É timoneiro Vai espalhar No mundo inteiro As verdades Novas De Jesus Brasil Brasil Jesus O Brasil O Brasil Do meu amor Tem as bênçãos Do Senhor O Brasil Do meu amor Tem missão Com o Senhor Brasil Ouve a clarinata Já te espanta Alvorada No teu pé O céu te anil Ah Quem me dera Deus deixasse Que eu de novo Reencarnasse Me ajudasse Na missão De doos Brasil Jesus Brasil Jesus O Brasil Do meu amor Tem as bênçãos Do Senhor O Brasil Do meu amor Tem as bênçãos Do Senhor O Brasil Do meu amor Tem as bênçãos O homem Confunde felicidade Com satisfação Do ego Da vaidade E do orgulho Por isso Continua Experimentando Amargos E frustrantes Enganos Nos seus Expedientes Imediatistas Sem se dar Conta De que É o pupilo De Jesus Destinatário Dos ensinamentos Que este Nos legou Pelas vias Luminosas Do seu evangelho Talvez por isso Mesmo Juvanir Borges De Souza No seu livro Tempo de Transição Nos ofereceu As seguintes Considerações O progresso Do espírito É o único Meio Para alcançar A felicidade Não se pode Encontrá-la Na estagnação Quando tudo Se subordina A evolução Em maior Ou menor Ritmo Progredir É subir Sempre Na conquista Do saber E da verdade Mas o que é Felicidade? A resposta Varia de conformidade Com o estágio evolutivo Individual Compreendendo A realidade presente Em cada um O estado Consciencial A liberdade Relativa De cada ser humano Sabiamente A doutrina espírita Mostra que Espíritos Em evolução Imperfeitos Portanto Só podem Desfrutar De felicidade Relativa O reino De Deus Está no Universo Inteiro Por quanto Está dentro De cada um De nós Mesmos As lições De Jesus Indicam A senda Trilhar Na busca Desse reino Símbolo Da verdadeira Felicidade Cuja conquista Depende Da harmonização Da criatura Com as leis Que regem O universo Entramos Na própria Escala Espírita Em que Estagiam Os espíritos Os diversos Graus Da felicidade Que lhes É possível Alcançar Dotado De consciência E vontade O homem Faz Suas opções Na busca De um Viver Feliz Excluídos Naturalmente Os raros Determinismos Da lei Como a morte Física A vida O progresso O princípio De causa E efeito E todas as condições Estabelecidas Na lei divina Que transcendem O livre Arbítrio Dentro Das múltiplas Escolhas Do homem Na terra Há os que Procuram A felicidade Na fortuna Nos bens Materiais Acumulados Seus esforços Seu trabalho Sua inteligência Suas aspirações São postos A serviço Da conquista Da riqueza Material No afã Do enriquecimento E no exagerado Apego A posse O espírito Se enleia Na compulsão Da copidez E da ambição Transformando Sua meta Em sofrimento E ilusão Comportamento Semelhante Ao que ocorre Na busca Da riqueza Verifica-se Na conquista Do poder O detentor Do poder Sem o necessário Preparo Capaz De lhe garantir Equilíbrio Espiritual Transforma-se No infeliz Embriagado Pelo mando Pela fama E pelo destaque Permanentemente Instável Perante As leis Da vida Muitas vezes O sofrimento Imposto Pela perda Da posição Ou pela Frustração Da aspiração Doentia Se não chega Na vida Corpórea Não pode ser evitado Na vida Espiritual Quando a criatura Se vê Despojada De tudo Que constituía O seu mundo De ilusões Aos que se Preocupam Exclusivamente Com a saúde Física Fazendo dela A finalidade Da vida E não Um meio De torná-la Mais agradável Mais apropriada Ao cultivo De ideais Elevados Existem Aqueles Cuja escolha Recai nos Prazeres Mais diversos Do corpo E do espírito Constam-se Aos milhares Os eludidos Pelos gozos Fulgazes Dos sentidos Pela satisfação De hábitos Arraigados Que escravizam A alma E o corpo Confundem A felicidade Com a satisfação De desejos Criados E renovados Todas as Viciações Humanas Incluem-se Nessa Larga Faixa Considerada A categoria Inferior Do nosso Mundo Destinado A expiações E provas E portanto A experiências E sofrimentos Ao lado De anelo E esperanças É Perfeitamente Natural Que seus Habitantes Busquem A felicidade Consentânea Com sua Natureza Ainda Grosseira As grandes E pequenas Ilusões Confundidas Com a Felicidade Não se Resumem Nas que Exemplificamos Há pouco Poderiam Ser Metidas Pelo Número Dos Habitantes Deste Orbe De vez Que todos Ainda Temos Nossas Ilusões A sabedoria Dos espíritos Instrutores Resumiu Em perfeita Síntese Em que Consiste A felicidade Possível Na terra Ao alcance De todos A propósito De qual Seria A medida De felicidade Comum A todos Os homens Vemos Na questão 922 De O Livro Dos Espíritos A seguinte Resposta Com relação A vida Material É a posse Do necessário Com relação A vida Moral A consciência Tranquila E a fé No futuro Eis aí Uma diretriz Para toda A humanidade Na busca Da felicidade Relativa Até que um dia Na pureza Do espírito Vem o indivíduo Ser mais Amplamente Feliz Quando o homem Se contentar Com o que Lhe é necessário Atendidas As múltiplas Situações Individuais Diferentes Estarão Resolvidos Inúmeros Problemas Cruciais Da vida Econômica E social Nas comunidades Para isso Todavia Será necessário Estirpar O egoísmo Humano Hora dominante Responsável Em última análise Pelos desperdícios Pelos supérfluos E pelos excessos De toda a ordem No uso e abuso Das riquezas materiais Em detrimento De uma melhor E mais equilibrada Distribuição Aqueles a quem Falta o essencial Dominado o egoísmo Surgirão Surgirão as soluções Naturais Baseadas Na solidariedade E na fraternidade Para a miséria E a carência Que atingem Milhões De seres humanos Marginalizados Pelo estado De necessidade Sem o mínimo Indispensável A dignidade Da vida A questão Número 930 De o livro Dos espíritos Que assim É formulada É evidente Que sem os preconceitos Sociais Pelos quais Se deixa dominar Encontrar-se Ia sempre Um trabalho Qualquer Que pudesse Ajudar a viver Mesmo Deslocado De sua posição Mas Entre as pessoas Que não tem preconceito Ou que os deixam De lado Há os que estão Na impossibilidade De prover As suas necessidades Em consequência De doenças Ou outras causas Independentes De sua vontade A resposta Dos espíritos É lacônica Mas de uma clareza Cristalina Numa sociedade Organizada Segundo a lei Do Cristo Ninguém deve Morrer de fome E a lucidez Irriquieta E analítica De Kardec Comenta A questão Como a organização Social Sábia E previdente Não pode Faltar O homem O necessário Senão Por sua Falta Mas mesmo Suas faltas Frequentemente São O resultado Do meio Em que ele Se encontra Colocado Quando o homem Praticar A lei De Deus Terá Uma ordem Social Fundada Sobre a justiça E a solidariedade E ele mesmo Também Será melhor Estamos apresentando Cementeira Cristal Oferecimento Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de despachante Escritório modelo Centro e estação Pegue leve Distribuição e supermercado Cesta básica Produtos de limpeza Descartáveis Sucos em pó E líquidos Melhores preços Para sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilena 4.270 Vila Imperador Televendas Dezesseis Três sete zero sete Vinte e oito setenta Loja e estação Rua Voluntário Mário Mazini Mil novecentos e dois Fone Dezesseis Três sete dois três Vinte e oito Oitenta e oito Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone Trinta e sete onze Zero cem Escolas Pestalozzi Uma boa educação É para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress O verdadeiro papel Da impressão Rua José Bonifácio Trezentos e sessenta E um Vila Nicásio Três sete dois dois Zero quatro dez E três sete dois dois Zero quatro dezoito Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta Dois mil cento e sessenta E três centro Três sete dois dois Vinte e nove Trinta e três Com estacionamento Para clientes E de Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano Dois mil cento e oitenta E um centro www.idefran.com.br Vejamos o que diz a respeito da felicidade A questão novecentos e vinte e sete da mesma obra O Livro dos Espíritos A pergunta O supérfluo certamente não é indispensável à felicidade Mas não se dá o mesmo com o necessário Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? Indagação que mereceu dos instrutores espirituais a seguinte resposta O homem não é verdadeiramente infeliz senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo Pode ser que sua privação seja por sua culpa E nesse caso não deve imputá-la senão a si próprio Se ela é por culpa de outrem A responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa É evidente que no atual estágio moral Da maior parte da humanidade Ignorando o homem, sua verdadeira natureza Seu futuro e seu destino Deprimido espiritualmente pelo feroz ecoísmo predominante Nos relacionamentos com seus semelhantes Acenar com a solução aviltrada pelos espíritos superiores Constitui mera utopia O encaminhamento da grande questão terá de se iniciar Pela educação e reeducação das massas humanas Papel reservado ao cristianismo redivivo Com seus primeiros passos ensaiados O Evangelho segundo o Espiritismo No seu capítulo 17 Intitulado Sede perfeitos na parte das instruções dos espíritos Transcreve comunicação mediúnica colhida em Paris No ano de 1863 Desta vez era o espírito Lázaro Oferecendo os seguintes ensinamentos Sobre o dever do homem Dizia ele O dever é a obrigação moral Diante desse mesmo primeiro E dos outros em seguida O dever é a lei da vida Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes Assim como nos atos elevados Não quero falar aqui senão do dever moral E não daqueles que as profissões impõem Na ordem dos sentimentos O dever é muito difícil de ser cumprido Porque se acha em antagonismo Com as seduções do interesse e do coração Suas vitórias não têm testemunhos E suas derrotas não têm repressão O dever íntimo do homem Está entregue ao arbítrio O aguilhão da consciência E esse guardião da propriedade interior O adverte e o sustenta Mas permanece frequentemente impotente Diante dos sofismas da paixão O dever do coração Fielmente observado Eleva o homem Mas esse dever Como precisá-lo Onde começa ele? Onde termina? O dever começa precisamente No ponto em que ameaçais A felicidade ou a tranquilidade Do vosso próximo Termina no limite Que não gostarias de ver O ultrapassado Em relação a vós mesmos Deus criou todos os homens iguais Pequenos ou grandes Ignorantes ou esclarecidos Sofrem pelas mesmas causas Afim de que cada um julgue Judiciosamente o mal Que pôde fazer O mesmo critério Não existe para o bem Infinitamente mais variado Em suas expressões A igualdade diante da dor É uma sublime previdência De Deus Que quer que os seus filhos Instruídos pela experiência comum Não cometam o mal Argumentando com a ignorância Dos seus efeitos No Cementeira Cristã Em nossa dimensão Vamos falar um pouco Do Clube do Livro Espírita Administrado pelo Idefran Porque no mundo de sofrimentos Isso é de interesse De todos os livros espíritas E não espíritas É que Como todos sabemos Se um produto é adquirido Em grande quantidade Ele sai muito mais barato É assim que funciona O Clube do Livro Espírita Administrado pelo Idefran É um enorme feixe De boa vontade Que se conjuga Para tornar Os livros espíritas Mais acessíveis a todos E é importante saber Que são quatro opções A cada mês São obras de todos os gêneros Como romance, ciência, filosofia Estudo, mensagens, autoajuda Infantil E é precisamente Pela quantidade de livros adquiridos Que eles saem muito mais baratos No Clube do Livro Espírita Administrado pelo Idefran Se o associado desejar E se reside no município de Franca Mediante pequena taxa de entrega Ele pode receber o livro Ou os livros distribuídos Pelo Clube do Livro Espírita do Idefran No endereço que indicar O associado do Clube do Livro Espírita do Idefran Pode adquirir até os quatro títulos Distribuídos no mês E até sobras de meses anteriores Pagando sempre o preço do Clube Se você reside em outra cidade Informe-se sobre como receber os livros Do Clube do Livro Espírita do Idefran No endereço que desejar Os associados que residem no município de Franca Têm à sua disposição Na biblioteca do Idefran Mais de seis mil livros espíritas Podendo sem qualquer despesa Tomar por empréstimo Um livro por vez Pelo período de 30 dias Junte-se àqueles que já vêm desfrutando Desses benefícios E faça a sua parte No nosso esforço conjunto De tornarmos o mundo melhor Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefran 163721-8282 Ou envie um e-mail Idefran Arrobaidefran.com.br Ou utilize-se do campo próprio No site www.idefran.com.br E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16982188370 Agora, meus caros Aqueles que já são amantes de romances Baseados em fatos reais Têm um novo e grande motivo Para ter em mãos o romance Colônia Harmonia De Felipe Salomão É que esse interessante E envolvente romance Em texto claro Objetivo E de fácil leitura Acaba de ser relançado De cara nova Agora pela editora Seac Que é de Bauru, São Paulo O livro Colônia Harmonia Está à venda também Na livraria do Idefran Rua Major Claudiano 2185 No centro de Franca Adquira-o também Pelo telefone 163721-8282 Ou por e-mail Idefran Arrobaidefran.com.br Um convite Faça o COEM O Grupo Espírita Luz e Amor Inicia no próximo dia 21 Sábado Um interessante estudo Denominado COEM Sigla de Centro de Orientação E Educação Mediúnica Ênfase para o desenvolvimento Da mediunidade Sem, contudo, deixar De abranger a doutrina espírita Nos seus aspectos principais Grupo Luz e Amor Obviamente As reuniões Serão online E se darão Aos sábados Às 16 horas E agora Registre aí No seu telefone Você pode contar Com o serviço De telemensagem Idefran CHP 24 horas Que se preocupa Com o reconforto E a elevação Dos corações Instruindo E consolando As almas Para vencerem Os embates Da vida Disque 16 37 13 02 99 Cementeira cristã Apresenta Claramente vivos Hoje ouviremos Mensagem Transmitida pelo espírito Da jovem Tereza Cristina Dirigida aos seus pais E mais pessoas De sua afeição Na qual expõe Sentimentos de amor Como testemunho Inquestionável Da continuação Da vida E do vínculo Afetivo Sua mensagem Está no livro Enxugando Lágrimas Psicografia de Chico Xavier E coordenação editorial De Elias Barbosa Vamos ouvi-la Na interpretação Do nosso companheiro Euri Carvalho Querida mãezinha Querido papai Peço Para que me abençoe Estou num momento difícil É verdade Que temos estado juntos De outras vezes Separados Pelas impressões Unidos na mesma luz De confiança Na prece Agora porém Meu avô Exaltino Me encoraja A escrever É preciso Que sua mãe Saiba de tudo Que vocês Não morreram Diz ele E a permissão Solicitada por ele Veio até nós Mãezinha Rogo a senhora Para que as lágrimas Não sejam assim Tão doloridas Compreendo Hoje O pranto É semelhante A fonte Que nos lava O coração Por dentro Mas entendendo Nesse aspecto As lágrimas São benditas Evitemos Querida mamãe A tristeza Destrutiva Essa que fica em nós Parecendo moléstia Escondida Até a nossa Própria dor Pode ser traduzida Por música A música A música da caridade Aqui Sua filha Recorda Que as notas Na pauta São semelhantes Às lágrimas Gotas de amor E de aflição De alegria E de esperança Que o coração Vai colocando Nas linhas Da vida Depois Mãezinha Se quisermos Transformar A composição Em melodia É sairmos De nós E auxiliar Os outros Veja Senhora Que a sua filha Tem progredido Um pouquinho Mas isso Meu pai Não quer dizer Que já venci Falamos De nossos Encargos Muitas vezes Para saber Melhor Cumpri-los Essa é Que é a verdade Mas estou Num curso De aperfeiçoamento Pessoal Quase severo Se não fosse Repleto De amor Devo Melhorar-me Afim De ser Mais útil Em casa Agora Que a provação Lhes pediu Quatro filhas De uma só vez Aqui Procuro Incluir A querida Prima Que Conjusara E Ana Paula Se transferiram Comigo De residência A princípio Querida Mãezinha A dor Foi enorme Ouvira Muitas falas E anotações Sobre o mundo Espiritual Entretanto Logo depois Dos 20 anos Na terra A gente quer Uma casa E um jardim Feito de amor Que seja apenas Nosso Perdoem-se Digo isso Quero apenas Ser verdadeira Sabia que Estávamos Em nosso lar Como sendo A melhor mansão Do mundo Mas a gente Não consegue Mudar o coração Quando o coração Quer voar Para fora do peito Por isso É que não Me foi fácil A retirada Espiritual Dos sonhos Que eram Assim tão Meus Creio No entanto Que a dor Mesmo A dor Dos acidentes Terrestres Como a imaginamos Não sentimos Um choque Como se Uma dinamite Rebentasse Sobre nós E depois E depois Do choque Com o anseio Inútil De me levantar Um torpor Que não sei Descrever Depois de algum Tempo Que igualmente Não sei calcular Chegaram Pessoas Meu avô Exaltino E meu avô Militão Se mostraram Para mim Dando-se A conhecer Um senhor De nome Histórico Estava com eles E nos Amparava Outra senhora De nome Ernestina Creio que Milagres Ernestina Milagres Me acalmava Deram-nos Passes E oraram Acordada Notei que as irmãs Dormiam ainda Fomos Removidas E tratadas E estamos Por enquanto No hospital Escola Em que aprendemos Reajuste E serenidade A gente Aí no mundo Toma aulas De matemática De línguas Disse daquilo Pois aqui Somos matriculados Em paciência Esperança Fé em Deus E fé em nós mesmos Tantas matérias Com as quais No corpo Da terra Nem mesmo Sonhávamos Estamos bem Não chorem mais Papai Tudo vai ser Feito Pelo melhor Agora Depois de alguns Meses aqui Já consegui Alguns ensinamentos E experiências Sobre passado E reencarnação Não me peça agora Qualquer apontamento Mais amplo Do assunto Posso no entanto Dizer Que em tempos Outros Algumas vezes Pessoas cultas E nobres Provocaram Desabamentos Com plena ciência De que agiam Contra as leis Estabelecidas Pela justiça Pela justiça divina Já o encontrou Já o encontrou no amor Ao próximo A que está sendo Convidada Pelos nossos irmãos Em juiz de fora Sei que as suas mãos Queridas Nasceram para o bem Mas presentemente É necessário que nós Nós nos encontremos Foi o de que se a senhora Viesse para cá Por conta própria Vimos o seu desejo De tudo deixar aí Para acompanhar-nos Reconheço Que a formação cristã Que a senhora recebeu Não lhe permitia Pensar em suicídio Mas aquele anseio De reencontro Era perigoso Hoje Ficaremos mais tranquilas É preciso lutar Mamãe Suportar as nossas provas E abençoar todas elas É preciso aceitar A vontade do Senhor Que é bondade constante Para conosco Tudo recebemos do céu Como sendo o melhor Que nos sucede A inconformação É que taxa Com sofrimento maior As ocorrências difíceis Do mundo Um dia Nós nos reencontraremos De novo Mas pode acreditar Que espiritualmente Não nos separamos Papai necessita De sua presença De seu amparo E de seu amor Agradeço a Deus A oportunidade que recebi Muitas afeições Estão conosco Incluindo minha avó Que tem sido para mim Um anjo bom Querido papai E querida mãezinha Agora devo traçar O fim desta carta Jussara Jussara e Ana Paula Não sabem que vim Ainda não podem Facear a tarefa De que me carrego hoje Com as bênçãos Dos nossos Aqui termino Querido papai E querida mãezinha Recebam todo o coração Da filha reconhecida Que mais uma vez Pede a Jesus Por nossa felicidade Tereza Cristina No Cementeira Cristã É hora de Pergunta e resposta Hoje vamos ouvir Resposta A pergunta formulada Pela nossa apresada Ouvinte Ana Cristina Rocha e Silva De João Pessoa Paraíba Ela perguntou O que é a obsessão? Ela representa Formas menos graves E mais graves O Centro Espírita Tem meios Para curá-la Indagação semelhante Foi atendida Recentemente Mas Sem nenhum problema De nossa parte É com prazer Que atenderemos Minha cara Ana Cristina E quem volta Para responder Em gravação É o nosso Companheiro Eury Carvalho Sabemos que A obsessão É a ação persistente Que um ou mais espíritos Assumem Sob certas pessoas Com o objetivo De prejudicá-las E pelo prazer Que experimentam Em fazer mal Essa ação Se dá Sobre o pensamento E a vontade Do obsediado Envolvendo o seu Perispírito Como se fora Um manto O que move Os espíritos Agirem dessa forma É o desejo De vingança Ou de fazer justiça Com as próprias mãos Pelo seu grau De constrangimento Que a obsessão Impõe A sua vítima E pela natureza Dos efeitos Que produz Ela se classifica Da seguinte forma Obsessão Simples Fascinação E subjugação Quando a obsessão Chega ao grau De fascinação As consequências São graves São graves E de difícil reversão Trata-se De uma ilusão Produzida Pela ação Direta do obsessor Sobre o pensamento Do obsediado A pessoa Que se torna Sua vítima Comporta-se Como se fosse Uma moça Ou um rapaz Pervidamente Apaixonado Ou apaixonada Por uma pessoa Sem caráter Que zomba E se aproveita Dessa paixão Os pais Aconselham Os amigos Tentam abrir Os olhos Mostrando Os evidentes Defeitos Daquela pessoa Mas ao invés De escutar Os conselhos A pessoa Não só Não aceita Como só Ver virtudes E predicados Naquele que é Alvo da sua paixão Se houver insistência Em lhe mostrar O erro Em que incorre Ela se revolta E acaba Por se afastar Daqueles que Querem ajudá-la Afundando-se Ainda mais Nessa paixão É isso que ocorre Com a pessoa Vítima da fascinação Tudo o que vem Por aquele espírito Mensagem Psicografada Uma orientação Psicofônica Por mais absurda E ridícula Que seja Ela reconhece Como vinda De um espírito De luz E de grande sabedoria Geralmente Nesses casos Os seus autores São espíritos Espertos Agilosos Com alto grau De hipofesia E se apresentam Com a máscara De virtuosos Falam em Deus Em humildade Caridade Mas Estando-se Atento Perceberá Facilmente Neles Sinais De inferioridade Que só O fascinado Não percebe São pegos Nesse tipo De obsessão Pessoas Que se deixam Envolver Pela vaidade Do cargo Ou da função Que exerce E não Raras Se vêem cercadas De excesso De zelo E de endeusamento Por aqueles Que a rodeiam Não é fácil A reversão Desse estado Pois o principal Envolvido Não aceita Qualquer Admoestação Que se lhe faça Insistir Em mostrar As falhas É ferir A sua Suscetibilidade E a consequência É o seu Afastamento Do grupo Ou ela Se afasta Ou exige Que o grupo Dela se afaste Neste caso Só resta A oração A seu favor E se o grupo Possui um trabalho De desobsessão Procurar com a ajuda Dos espíritos Mentores da casa Atender a essas Entidades obsessoras Procurando através Da doutrinação Afastá-las De sua vítima Obtendo sucesso Nesse desiderar Aos poucos A pessoa Vai se conscientizando Da verdadeira situação Que se encontrava E aí sim Poderá se ter Um diálogo Mais aberto E fraterno Quando então Havendo abertura Para isso Se lhe pedirá Um afastamento Temporário Das suas funções Um tratamento Sistemático De passes E água Fluidificada A terapia Do evangelho E o trabalho Na assistência social Envie sua pergunta Para Idefran Rua Major Claudiano 2185 Centro CEP 14400 690 Franca São Paulo Ou pelo telefone 163721 8282 Ou ainda Por e-mail idefran Arroba idefran .com .br Só herança divina Torna divinos Os herteiros Do universo Com esta anotação Em mensagem De Agostinho Pela psicografia De Chico Xavier Encerramos O Cementeira Cristã De hoje A apresentou Eurípedes Mendonça Participação De Ana Cristina Rocha E Silva E Euri Carvalho Inserção Virtual Ricardo Fatou E Antônio Carlos Zessado Produção E direção João Vaz Agradecemos Pela audiência Que Jesus Nos abençoe A todos E não se esqueçam De agendar A partir do mesmo Horário De domingo Próximo Um Novo Tema E também Cementeira Cristã A qualquer hora No youtube.com Barra Idefran Vídeos Idefran Instituto de Divulgação Espírita De Franca Com o apoio De Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços De Despachante Pegleve Distribuição E Supermercado Graf Impress O papel real Da impressão Escolas Pestalozzi Uma boa educação É para sempre E Panificadora Bom Nosso Com estacionamento Para clientes Apresentou Cementeira Cristã É para sempre